Chegou falando baixinho no seu ouvido Você me disse bem alto, isso é um perigo Cabelo solto, bato na boca Aquela roupa Então vai e desce, mexendo, desce Não se despece pro meu dançar Então vai e desce, mexendo, desce Não me esquece do seu olhar Desce 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 Não se preocupe que hoje a noite é nossa Não faça charme, eu sei que você gosta Cabelo solto, bato na boca Vem dessa roupa Então vai e desce, mexendo, desce Não se despece pro meu dançar Então vai e desce, mexendo, desce Não me esquece do seu olhar Desce 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 Cabelo solto, bato na boca Aquela roupa Cabelo solto, bato na boca Então vai e desce, mexendo, desce Não se despece pro meu dançar Então vai e desce, mexendo, desce Não me esquece do seu olhar Desce 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 Obrigado.